Galerinha, estamos hoje aonde, Thiago? Praia de Tambaú Estamos na praia de Tambaú e hoje, pela primeira vez, eu vou mostrar pra vocês a avenida mais importante aqui de João Pessoa, a avenida Epitácio Pessoa e nós vamos mostrar essa avenida de ponta a ponta, da praia ao centro. Bora lá? Logo aqui atrás, gente, é onde tem um letreiro, no sentido contrário do que a gente está fazendo tem um letreiro João Pessoa, um dos pontos turísticos mais visitados aqui da região Tivemos que fazer um desvio aqui porque é proibido seguir a gente vai fazer um desvio aqui e segue pra lá Aqui também é proibido subir, Thiago Pronto, gente, vamos pegar aqui o retorno pra voltar pra... Como é que chama? Já esqueci Ei, gente, olha, salve bem esse flat aqui que em breve tem novidades pra vocês Agora vamos no sentido Epitácio, fizemos um desvio porque era proibido passar direto E olha que bairro maravilhoso é esse, o bairro de Tambaú Então quando eu digo pra vocês que é o melhor lugar pra você se hospedar, eu não estou brincando, olha aí Eu acredito que seja o melhor lugar pro turista, pois tem tudo pertinho aqui Aí voltando, o desvio que a gente fez foi esse, a gente estava ali abaixo, tivemos que fazer esse desvio e agora seguimos sentido centro Epitácio Pessoa, a avenida mais importante aqui de João Pessoa Ela tem muitos prédios comerciais, muitas empresas também, além de prédios residenciais Essa avenida também você encontra hotéis, McDonald's ali na frente, o que mais tem aqui, Tiago? Clínicas? Muitas clínicas, postos de combustíveis, conveniências O farol abriu, seguimos agora Olha gente, pra quem não sabe, é aqui que acontece as prévias do carnaval Então essa avenida fica fechada, parte dela fica fechada E aqui nessa região, nesse lugar que a gente está mesmo, é o final do Cifuito Então muita gente fica por aqui Os trios, eles vêm até aqui assim É muito massa, esse ano eu vim vários dias e gostei muito Aqui onde está o McDonald's, tem os camarotes Na verdade são vários camarotes no decorrer dessa avenida Eu não sei porque hoje está esse movimento Geralmente não tem movimento aqui nessa avenida No dia de domingo, hoje é domingo Dia 28 de maio Vamos seguir Vocês conhecem essa avenida Já pularam o carnaval aqui, as prévias de carnaval Aqui que é o Clube Cabo Branco, né Tiago? Aqui a gente acabou de passar pelo Clube Cabo Branco Que já fez muito sucesso aqui E ainda acontece alguns shows Nesse clube E aqui como eu disse a vocês Logo ali em cima, onde tem aquele posto de combustível É onde começam as prévias de carnaval Segue desse ponto aqui até lá embaixo Onde eu mostrei para vocês E uma coisa que é legal reparar, gente São essas árvores Olha quantas árvores tem aqui nessa avenida Então, é por isso que João Pessoa é considerada uma das cidades mais verdes Mais verdes do Brasil E essa aqui, a concentração para o carnaval É, estamos fazendo o que aí? As prévias de carnaval Eu estou aqui bem pertinho da tua casa mesmo Estou com... Já não, eu estou na hipotácia aqui Vou ver aí como estou com a Liseta aqui Aqui tem lojas de carro Muitos postos de combustíveis Os principais tem aqui nessa avenida Mais uma loja aqui de carro Tem muita farmácia Então, é uma avenida muito importante Para João Pessoa Muitas clínicas Para atendimento médico Você encontra aqui lojas Academias Academias, bancos Lojas de imóveis Tudo isso Gente, isso aqui no... Delegacia É verdade, tem uma delegacia logo ali Magazine da Luísa Quando é época de Natal Isso aqui fica muito bonito Essas árvores ficam enfeitadas Com as luzes Com as luzes Com os enfeites de Natal Tiago está lembrando aqui Tem, acho que uns dois cartórios, né? Dois ou três cartórios Tem nessa avenida aqui Ou seja Quase tudo que você precisar Você vai encontrar nessa avenida Farmácia tem aviões Uma em cima da outra Farmácia Não é aquela rua lá de casa Tem seis farmácias Num pedacinho de rua Restaurantes Tem aqui também Quartel Aqui é o quartel Área militar Primeiro agrupamento de engenharia Primeiro agrupamento de engenharia Tiago está narrando aqui Olha Para quem não conhece Mas não tem nenhum lugar para tomar uma cerveja A cerveja está lá embaixo A igreja universal Essa é enorme, né? Gente, 33 graus Dia 28 de junho Ou de maio Quantos graus está fazendo aí Na sua cidade? Procuradoria Da república O que mais? A gente vai chegar No final dessa avenida É... 40 graus aqui? Nossa! Subiu muito Era 35 ali, né? 31 aqui 31? Ah, então está tudo errado 31, 35 e 40 Não, mas não está 40 não O supermercado Tem nessa avenida também Tem muitas clínicas, gente Eu já passei por vários médicos Por exemplo, nesse prédio aqui Tem clínicas também E o legal dela Que eu gosto muito Que eu acho que deixa muito bonita São essas árvores Quase em toda a extensão Dessa avenida Tem árvores Agora imagina No período de Natal Como fica bonito Toda iluminada A noite Fica bem bonito Uma curiosidade Sobre a Epitácio É que ela Ela liga o centro As praias E ela é uma linha reta Perfeita Não sei Quando você pega Uma imagem de satélite Da Epitácio Você vê aquela avenida Ela bonitona Muito verde E uma linha reta Perfeita É verdade Olha aí, galera Curiosidades Da cidade de João Pessoa E Para quem não sabe Também, galera Logo ao final Aqui Tem o Museu A Praça da Independência Que é um lugar Belíssimo Vamos contornar A praça Vamos contornar A praça E do lado Da praça Tem o Museu Da Cidade E do Político João Pessoa Então o Museu João Pessoa Ele conta a história Da Cidade E também Da Pessoa Do Político João Pessoa Onde é que ficou É bem aqui atrás O Museu da Maconha Fizeram o Museu da Maconha Ah, esse aí eu não sei Não, mas é sério Eu sei É, mas eu ainda não sei Qual que é o endereço Não sei não Olha aqui Tá 31 graus Olha A gente já tá chegando Ao final da avenida Essa aqui já não é mais A Epitácea Ah, a Epitácea Segue ali, né Eu acho que essa aqui É a Juária Estávara Uma continuação De uma avenida Da Torre A gente vai contornar A Praça da Independência E vai pegar o início Deve estar as pessoas Pelo centro É porque lá Onde a gente Onde seguiria Olha aqui A Praça da Independência Gente É uma praça linda Eu acho bem cuidada Olha só É um lugar ideal Pra você vir Com a família Passar Uma manhã Fazer caminhada Fazer piquenique Eu acho ela muito bonita E os prédios aqui Olha Já são aqueles Prédios bem coloridos Esse aqui é um colégio Bem tradicional De João Pessoa Muito antigo Que é o Pio 10 Esse aqui, ó, galera Passar na frente dele Ele tem umas janelas Bem bonitas Que todo Natal É feito o alto do Natal Das janelas do Pio 10 Deste aqui, né É, nesse aqui Da direita aí, ó Nessa janela Cada janela dessa aí É um par de menino aí Tome cantar Cantada de Natal Acontece Cantando Ó, como é bonito Esse prédio Aí aqui, gente Ali na frente Já volta pra Epitácio, né Opa Opa Vai Aqui, galera Pra quem não sabe Temos dois museus Ó, esse museu aqui Que é da... Peraíba Ah, esqueci Tem um museu que mostra o artesanato da Paraíba É, eu vou pegar o nome Eu vou colocar o nome pra vocês aqui Depois na legenda E olha, é bem bonitinho E agora, a gente vai retornar aqui, ó E agora, a gente vai retornar aqui, ó É esse, né? É esse, né? Colégio Lurdinas Quem já estudou nesse colégio E a gente retorna agora pra Epitácio Pessoa Como a gente já mostrou Opa Pronto, galerinha Essa foi a parte aqui da Avenida Epitácio Pessoa Avenida Presidente Epitácio Pessoa Que eu queria mostrar pra vocês Essa avenida é super importante Pra cidade de João Pessoa Pra os paraibanos e paraibanas Espero que vocês tenham gostado de ver Porque durante a semana é bem lotado isso aqui É bem cheio E hoje, domingo, tá mais tranquilo Então, galerinha Eu e Tiago Temos essa voltinha aqui pra mostrar pra vocês Essa avenida que é super importante Pra Paraíba Pra João Pessoa Então, se você é paraibano Paraibana Que mora fora Inclusive fora do Brasil Que tem muitos seguidores Que comentam aqui nos meus vídeos Esse vídeo foi só pra você Ficar com saudade de João Pessoa E querer vir Visitar sua terrinha Ou pra você que não conhece Sentir vontade de visitar a Paraíba É isso Até o próximo Dá tchau, amor Tchau, gente Até o próximo Até o próximo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa aquele like Se você chegou até aqui Não é inscrito Ou inscrito no canal Se inscreva Bora Chegue Junte-se a nós